Salve galera do YouTube, Leandro Espartano na área, seja bem-vindo ao canal, vai se inscrevendo aí, deixando o like, tá ruim de pescar, tá difícil, o tempo tá ruim, depois das pneumonia lá de inverno passado, não quero dar mais sorte pro azar aí, ficar acamado, ficar gripado de novo né, mas vamos ao assunto, o assunto galera, taxação, tudo tá sendo taxado, tudo, fui comprar o colete, fui comprar a máquina nova de filmar pro canal, fui aproveitar a promoção lá da carretilha Espartaco, da Cash King, galera, tudo taxado, tudo, tu junta moeda, tu fica vendo vídeo, tu faz missão impossível, faz um monte de coisa pra ganhar desconto, consegue né, pegar as peças num preço bom, e quando chega aqui no Brasil, o cara barra lá em Curitiba e já era rapaziada, taxa tudo, só pra vocês terem ideia, a câmera, a câmera tá custando uns 200 e poucos reais, 300 reais né, em algumas lojas, conseguiu uma promoção boa, a câmera saiu por 187 reais, 187 reais, então pô, saiu um desconto bom, se tivesse sido taxado né, porque vamos lá, 187 reais, saiu 39 dólares e pouco, não deu nem 40 dólares a compra, então, pela lógica ficaria fora da taxa né, porque só tá taxando acima de 50 dólares, até 50, então 39, 187 reais, por incrível que pareça, taxa, fui taxado na câmera, e a taxa foi 127 reais, ou seja, o produto foi pra 314 né, 187, mais 127, é isso aí mesmo, 314 reais, ou seja, eu iria pagar só 187, mas com a taxa, a câmera foi pra 314 reais, a vantagem que eu tive, perdi toda no meio do caminho com essa taxação toda aí, carretilha, cash king, é, espartacus, pros, né, peguei numa oferta boa, carretilha deu 96 reais, 97, uma pechicha, tava 170, 150, 200, sei lá quanto que tava aí, eu acho que o normal dela tá 170, galera, foi taxada também, taxa, 72 reais, 72 reais, ou seja, 96 reais, mais 72 reais, então galera, tá brabo pra comprar importação no momento, tá brabo, galera que tava querendo feedback aí, querendo saber como que tá esse negócio, se tá taxando ou não, nunca fui taxado na vida, nunca, primeiro produto taxado agora, agora parece que anotaram o meu nome lá, e tão taxando tudo, tudo, tudo taxado, então galera, quer dica? Espera, espera, aguarda como é que vai ficar esse negócio, pra você não pesquisar, não perder tempo, e acabar sendo taxado, e de repente quando você for fazer o cálculo do produto, e mais o valor, não vai compensar, e tipo assim, pra quem fala que é só 60%, todos os meus produtos foram taxados acima de 60%, pode fazer o cálculo aí, pode fazer o cálculo, a câmera, 187 reais, e a carretilha 96, taxa de uma, 127, taxa da outra, 72, então galera, tão empurrando, e com vontade, hein? Forte abraço a todos, e isso, vamos pedir a Deus pro tempo ficar bom, e final de semana e pra água pescar, valeu!